Determinação. O judô nas Olimpíadas mostrou com as medalhas de Rafaela Silva e Mayra Guiar que as conquistas não só marcaram a modalidade no país, mas impulsionam sonhos. Eu me identifico na Rafaela Silva, porque eu já perdi várias competições, meu irmão já me zoou muito e eu fui campeã dos Jogos Escolares e ele perdeu, aí eu zoei ele também. A modalidade também rompe preconceitos. Ana Clara começou a praticar o judô com sete anos e a paixão pelo esporte foi tanta que não se conteve com o não da mãe. Meu irmão começou primeiro, aí eu implorei muito a minha mãe porque ela achou que era um esporte muito masculino e ela não queria me colocar. Aí eu pedi muito ela e ela acabou me colocando e eu fiquei, gostei. As medalhistas olímpicas também incentivam a persistir. Incentiva, mostra que não importa se você faz judô de graça, se você paga, não interessa. Você pode conseguir qualquer jeito que você entrar. Se você dá tudo que você quiser, você consegue. A Gabriela, em uma das competições, chegou inclusive a conhecer a medalhista olímpica. Eu comecei a competir desde os meus dez anos. Comecei em um mineiro, tive a minha primeira medalha de ouro. Achei muito legal porque foi uma, tipo, como se diz, o meu começo, né? Aí daí pra lá eu comecei a evoluir mais, comecei a aparecer em alguns campeonatos. Pra mim, os Jogos Escolares da Juventude, pra mim foi o mais interessante porque eu conheci a atleta Mayra Guiar, que hoje, ontem, ela pegou o terceiro lugar. E pra mim foi, tipo, me senti muito, não sei explicar, ver aquele atleta que você já pôde ter contato e tá lá, ganhar o terceiro lugar numa Olimpíada. É muito gratificante pra gente. Os judocas estão acostumados com os campeonatos. Mesmo assim, sempre dá ansiedade. Não é mesmo, Arthur? Na barriga, é muito bom. Quando você vai lá montar, quando você ganha ouro, é a melhor coisa do mundo. Eu já fui campeã pan-americana há muitos anos atrás, mas eu também já fui mineira, brasileira, e agora eu ganhei os Jogos Escolares, que pra mim era um campeonato que eu não tinha sido campeã ainda, então foi muito importante pra mim, porque é uma experiência muito diferente, é um campeonato muito mais estruturado, e eu fui campeã, então eu fiquei muito feliz. É um esporte, então você fica saudável, é uma coisa boa pro corpo e pra mente ao mesmo tempo. Então eu me sinto muito bem fazendo, a gente é muito amigo, todo mundo que treina, então é muito bom. Os atletas já ganharam diversos campeonatos e fazem parte da oficina de judô do FMG Juro Preto, que mês que vem completa quatro anos. O judô aqui no Instituto Federal, ele começou em 2012, em setembro de 2012, uma oficina que a princípio nós atendíamos 90 crianças e adolescentes, nós atendemos alunos do Instituto Federal e alunos da comunidade, e foi um aluno que eu tinha em Cachoeira do Campo, ele era funcionário do Instituto Federal, os filhos dele faziam aula comigo, os três filhos, e ele também, o pai. E ele achou legal na época, falou, poxa, vamos levar essa ideia lá pro Instituto Federal, quem sabe ele não possa apoiar numa oficina. E aí foi o que surgiu tudo. Símbolo do caminho percorrido, as medalhas são sem dúvida nenhuma marcas de conquistas, mas o judô ainda permite subir tantos outros pódios e alcançar muitas outras vitórias. O maior benefício é a questão da paz espiritual, o emocional, a gente percebe claramente que quando nós recebemos aqui crianças e adolescentes para a prática do judô, a primeira coisa que a gente nota é a mudança de comportamento. Muitas vezes a gente recebe aqui crianças que estão em áreas vulneráveis, muitas vezes indicações de psicólogo, psiquiatra ou pediatra, crianças com déficit de atenção, imperatividade, e o judô trabalha essas questões. O mais importante do judô não é subir no pódio e ganhar uma medalha de ouro. O mais importante do judô são outros aspectos filosóficos, de filosofia oriental, que é importantíssimo para a formação do ser humano. A gente tem hoje alunos aí, eu trabalho aqui na região desde 2005 com judô, e hoje, esse ano, vou na formatura de alguns que estão formando já curso superior. Então isso é o que é o bacana do judô. Essa é a medalha mais importante que eles podem conquistar para mim.